E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Só que você sabe que você é muito pagado improvisado, você tá lá do cara, não Você vai nem bem, eu não sei o que você sabe que você vai se amassar de tão esperto Meu mano, sabe agora que cê vai ficar pegado Só dou a luz do gaste porque eu sei do pix pro jurado Aí mano, saindo do pedaço, mano você é meu do pé, eu rio, mano Eu não tô entendendo o que é essa pizza agora, que ele tá falando Aí mano, eu vou calar o bagulho pra você ser o cuzão Pode decidir por e fazer um enxinho ou não mais fazer você Você falou rapaz de bagulho, só que eu entendi qual que é a pista Esse cara aqui é quem é túnel, ficou falando merda do Krauk Sem maldade agora não diz a lima, quando fala coroche Aí que só manda a lima em Lima É isso que você tinha pra fazer? Aí a porta é ali, vou apresentar lá pra você Sabe meu mano tá rimando cheio de medo Fraco pra caralho, mas fica tranquilo, vai voltar pra casa mais cedo Lógico que eu tenho um cara peia na minha frente Pelo amor, sem maldade mano, você é muito cara peia, só que me é rimador A porta tá ali, realmente seu cuzão Vou te apresentar lá pra porta, a porta que tem pra sete palmas no chão Essa é a sua folha de caralho, tá ligado que eu sou da favela Eu já conheço, eu já passei fome, falou de inferno, eu já vi lá dela Mas fica tranquilo meu mano, cê sabe que eu sou cruel, eu nasci de inferno Mas pros meus filhos eu vou dar o céu Para legal, o problema é família seu É uma coisa que ninguém te perguntou, o problema é muito menos meu O seu filho tudo vai ter o céu, agora tudo não é coerente Você morou no inferno, mas hoje trocou uma pega bem na sua frente Esse moleque é que eu bosta do caralho, pra ver que esse moleque é um bosta Falei de família, ele ficou bolado, eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo meu mano, vai vendo o rimate se sua Você não tá ligando mesmo não, as duas só importam se a dor for sua Realmente a minha família importa pra mim, sua família importa pra você Mas eu morro pra sua família e pela minha família eu vou correr Só que agora meu mano, eu já falo no improvisado Se a mãe dele soubesse que ele é rimacida, a família ele era desertado Não me não bebe aí, cê dá falha Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha Por isso que você pede ajuda O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura O que é eleitura? É eleitura o que meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto, pois ela tá na licença É isso aí Foi mal, rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tá de marola Nunca pisou na favela Nem pão, né? Nem pão, joga na bola Cê foi uma merda Não é competente Tive que rir Vou dar um soco E pagar o tratamento do seu dente Aê Ô seu estrogo Enquanto eu fazia cima Na boca já nasceu outro É verdade, meu mano Que eu nunca apanho Nasce cinco dente A cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca E pra esses bagulhos O que você gosta na boca Meu mano Calma não me louqueza Eu quero vender pro joltário Até essas duas cabeças Parei de dente de boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você que coloca pra esparar Tá ligado Dentro da sua casa Você foi amassado Palmas pra essa batalha Tá ligada desse jeito Contra o sistema Tá ligada até o final Sempre é meu lema Rima comigo, truta Pra você não vale a pena Logo no beat Cat bandido Com o terror Tu dá pena Aí sinceramente Rima o que você não tem Eu sei que você não corra E se falta apenas dizer Mas não vai além Nunca vi no trem E se o papo for pro style Na terra de rima Você não é ninguém E já tá assim antes Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem É delinquente Não me lembro Não respeite a mim Se é a batida Quando o que o da terra Te filmou na sua corrida É meu parceiro A minhas ideias não vingam Esse que é o cara Que passa vergonha na mídia Mas tá vendo a hora Cê paga de bravo Mas sabe Eu já sei Cê só para de largar Uma vida Você falou bem certo Nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha Pra mídia O da cena Nunca que vai filmar Minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros Perdem a vida Só filma Quando o pavelado É alvejado Pro ver quando nós vai Não corre E é esforçado Então faz favor Não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap Cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pegar a boca Mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome cê conhece Conheço esse seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano eu já não nego Pra ser coiote Calma o seu cu Eu sou caramelo É foda É foda Deve entrar de brincadeira Hoje o coco do Johnny Vai ter se rolando uma laveira Cê acha que cê tem Muita relevância Ô Yu-Gi-Oh Cê é a carta básica O pote da ganância Tá ligado? Ô Johnny Cê deve tá de brincadeira Falando que nós é pior que você Falando isso Pra essa batalha inteira Você que se acha Em cima de um pote Ele acha melhor que os outros Ô excesso de ódio Excesso de ódio Assim que eu subi no código Porque pra tá de pé Minha mãe tava de joelho Ele é a carta magia Baralho no Yu-Gi-Oh E hoje você trombou o dragão negro De olhos vermelhos Tô chapado e concentrado Sei bem Que o adversário tá aqui do meu lado Amigo Se acostuma Fala da história do Johnny Quando tu fizer o puma Eu tô fazendo agora Se cê tá fechando seus olhos Truta vai embora Aê Pode avisar porra do dragão Que na selva de pedra Quem mata aqui é o leão Esse arrombado aqui falou Que o Johnny é aposentado Cê é um babaca Você é uma fraude Olha no olho do aposentado Ganhei dois seguidas Que eu faço aposentado Cê não faz no out Olha o marquista Me entristece Nossa, cuidado Esquece Rapaziada Vai ficar revoltado Ele se estremece Vamos trazer um remedinho Pro revoltado do INSS Calma Fica tranquila Do INSS Sei que tem vários na fila Um salve pra Jesus Que carregou a cruz Mas cê vai ser picotado E só vai pra fila do SUS Vou mandar salve para Jesus Depois que eu ganhar a aldeia Não manda salve não Judas Não tá na santa feia Verdade Você não tá aposentado Cê ainda rima no beat Quem tá aposentado Foi cortado em Main Street Puta que pariu Você já viu alguém Se aposentar aqui no Brasil Meu mano Você não tem classe Deu uma olhada Pra ter falado do Prado Pra ver se você passava de fase A intenção sempre é boa mano Fazer rima Nunca pronta E nunca atoa Eu chego junto E a barata tonta Vai voltar tranquilo Que meus arsos Vale ouro Agora eu te mistoro Eu te amassar Esse besouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabo com a barata Num pique da bomba atômica Num pique da bomba atômica A barata fraca igual você Morre na chinelada Mas é gordão Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo Que suas rimas vale lata Mas se eu for barata truta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Você fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedrotadora Amedrontadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas segue pra virar uma noite de boca Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedir o terceiro Não vai ter pra onde você correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro Esse é meu rolê Agora o bagulho é louco É matar ou é morrer Eu sou a barata voadora Vou ir pra cima de você Então vem pra cima de mim Pra eu ter a chinela na mão E não vai arrumar nada Listei Ristei Mas não Aê parceiro Mas tudo é o seguinte aqui Você pode ir pra cima Que nós é o Style Free Você não é o Style Free Seu problema era Cadê o dedo? Palmas, família Pra salvar a clara